Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Hoje, domingo, dia 22 de setembro, 25ª Semana do Tempo Comum. Deus ilumine você, 22 de setembro, tá? Domingão. Amanhã é dia de São Padre Pio, dia 23, amanhã é aniversário da minha mãe, Bárbara, também. E olha, estou muito feliz de ter a sua presença aqui, a sua sintonia. Hoje é domingo, dia do Senhor, se você puder. Puder não, vá à missa, missa pela internet, pela TV, não substitui missa pela igreja presencial, não substitui, se é falácia, é pecado. Vá, comungue, receba o Senhor, escute a palavra com atenção. Vá não pelo Padre, mas pela palavra, pela Eucaristia, por estar na igreja, corpo místico de Cristo, que é muito importante, tá? Também, se você é novo, nova, eu te convido a fazer parte da família do nosso canal aqui, do Padre Adriano Zandonácio. Se inscreva no canal, ativa as notificações do sininho para você saber quando entrarem coisas novas e deixe agora seu jóia, like, curtido nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar. Também escreve aqui nos comentários seus pedidos de oração, as situações, o nome das pessoas, porque tudo isso te ajuda também a fixar, ou, desculpa, porque nós vamos rezar por tudo isso, né, para essas intenções. Escreva aqui nos comentários. As situações, os impossíveis, o nome das pessoas, eu quero rezar com muita atenção, muito carinho por tudo isso. Hoje é domingo, então, a primeira leitura está no livro da Sabedoria, capítulo 2, versículo 12, depois do 17 ao 20, dizendo que os ímpios armam ciladas ao justo para prová-lo, provar sua paciência, sua serenidade, achando que ninguém vai vir em seu socorro. Esse é o pensamento dos ímpios, dos maus, né? Salmo 53 é o Senhor quem sustenta a minha vida, lindo salmo. Depois da segunda leitura, Sancarta de São Tiago, capítulo 3, do 16 até o 4, 3. Então, capítulo 4, versículo 3, o Tiago está dizendo, onde há inveja e rivalidade, está toda espécie de desordens e obras más, né? Olha, quando você deixa a inveja, a rivalidade crescer dentro de você, entrar no trabalho, na empresa, na família, no grupo, na igreja, isso destrói, arranja, sabe, faz um mal tremendo, é uma erva daninha. O diabo se usa muito na inveja, na rivalidade, na divisão, para destruir a igreja, para destruir as famílias. Então, atento, atenta, não deixa a inveja e a rivalidade crescer dentro de você. Cuida dos comentários que você faz, cuida dos comentários que você ouve também, porque tem gente que vem fazer comentários, sabe, justamente para inflamar a gente, encher a gente de inveja, encher a gente de partido, de rivalidade, de divisão. Se não é bom, se não edifica, não escute, diga para a pessoa, olha, eu não quero ouvir, me obrigado, mas eu estou bem, não quero, isso não vai me acrescentar nada, tá bom? O evangelho está em Marcos capítulo 9, do 30 ao 37, ouçamos com atenção. Naquele tempo, Jesus e os discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando os seus discípulos e dizia-lhes, O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas três dias após a sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes, O que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior, quem era o maior. Jesus sentou-se e chamou os doze e lhes disse, Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e abraçando-a, disse, Quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, esse evangelho é muito forte. Imagina o dilema de Jesus, a dor no coração de Jesus, porque ele estava lhe ensinando sobre a cruz, ele estava falando sobre o momento derradeiro da sua vida. Ele estava explicando para os apóstolos que ele ia sofrer a cruz, que ele ia sim, sabe, ser entregue pelos homens, humilhado, cuspido, escarrado, crucificado, mas que isso era parte do plano de Deus, que através disso o mundo seria salvo, que através disso as pessoas seriam restauradas. Ele estava ensinando uma coisa muito importante. Contudo, imagina a dor do coração de Jesus, porque eles não entenderam. Prova que eles não entenderam o que Jesus estava falando é que eles, sabe, já estavam perguntando quem ia ser o maior, o melhor entre eles. Jesus falando da morte, Jesus falando da ressurreição, e um dizendo, não, eu sou melhor porque Jesus me levou para tal milagre. Não, eu sou melhor porque eu conheço mais a lei de Moisés. Não, eu sou melhor porque quando Jesus ressuscitou aquela pessoa, era eu que estava. Não, eu sou melhor porque eu conheço Jesus há mais tempo que você. Aquele barraco armado, e Jesus dizendo, meus irmãos, vocês não entenderam. Existe algo superior a isso. Olhem para a cruz, olhem para Deus, olhem para a obra da redenção. para que essas picuinhas, e Jesus deu ali um exemplo, de como os discípulos dele precisavam se portar sobre tudo, referente ao próprio ego, referente ao orgulho, referente à busca dos primeiros lugares. Jesus colocou uma criança no meio deles, que era o ser mais desprezado na época de Jesus, as crianças eram profundamente desprezadas, e disse, olha, quem acolhe uma criança, quem é pequeno como uma criança, esse tem lugar no reino dos céus. é assim que vocês devem ser, puros e pequenos como crianças. Mas me perdoa, como a gente vê em vários lugares, nas políticas, na política, desculpa, nas empresas, sobretudo na igreja, pessoas que estão sempre buscando o primeiro lugar, que estão querendo se aproximar dos poderosos. Nossa, uma raça que cresce no mundo é puxa-saco, como existe puxa-saco, e eu sou sincero, como eu tenho raiva de puxa-saco, não suporto, sabe? Mas sempre cresce, puxando o saco do prefeito, puxando o saco do político, do padre, do coordenador, de quem tem alguma coisa relevante, de quem tem seguidor, de quem está na mídia, para crescer, para ter o primeiro lugar. É padre, se eu não fizer isso, a pessoa não vai me fazer aquilo, eu tenho que dar isso para receber em troca. É uma politicagem, é um sistema mundano, que muitas vezes a gente traz para dentro da igreja. Quantas pessoas nas paróquias que agarraram o primeiro lugar e não soltam por nada. Já dei o exemplo aqui, repito, a pessoa canta há 50 anos lá na missa de domingo e não deixa ninguém mais jovem entrar, porque só ela sabe, sabe? Ninguém mais é digno, é capaz de coordenar como ela, de cantar como ela. Balela, orgulho, vaidade, sabe? Ego inflado. Quantas pessoas com ego inflado? Nada impede mais Deus de agir na nossa vida do que o orgulho e o nosso ego inflado. Quando nós nos interpretamos como os entes, as entidades, os seres mais importantes do universo. Todos têm que nos servir. Onde já se viu aquela pessoa fazer aquela mudança e não me consultar? Onde já se viu o padre mudar a coordenação e não pedir para mim? Ué, quem é você? Claro, a gente tem que ser educado, mas menos, né? Os padres têm que ser educados, mas menos. Desce do pedestal um pouco, desçamos do pedestal, sejamos mais humildes, filhos e filhas. Porque se nós não formos humildes, a bênção de Deus não vai nos alcançar. Se você não é humilde, não é simples, não sabe servir de forma desinteressada, você vai até conseguir coisas pelos seus conchavos políticos, mas o que você tem não vai durar, sabe? Você não vai ter prosperidade espiritual, você não vai ter os verdadeiros bens. Então, peçamos a Deus a graça de sermos mais humildes, peçamos a Deus a graça de não ficar buscando glória, fama, cargo, peçamos a Deus a graça de sabermos servir. Eu digo como sacerdote, se você vai organizar um encontro, muitos se organizam para serem o coordenador, estar no lugar de honra, muitos se dispõem, melhor dizendo, para estarem no lugar de honra, mas pouquíssimos se dispõem para servir onde ninguém está vendo, onde não tem like, onde não tem curtida, né? Por quê? Porque a gente quer o primeiro lugar, a gente quer que as pessoas digam que a gente é importante, porque, ai, padre, eu vou ter benefício se eu for o coordenador, as pessoas vão me falar comigo, as pessoas vão me visitar, as pessoas vão me dar presentes. Olha, gente, esses presentinhos que a gente recebe aqui podem custar a nossa salvação eterna e podem nos levar para o inferno, sabia? Você que se acha sempre injustiçada, injustiçada, com todo o carinho, o padre diz, isso é orgulho, isso é vaidade, isso é ego inflado, seja mais humilde, pare de se preocupar tanto com a sua reputação, com o que estão dizendo ou pensando de você e faça o que você tem que fazer, por amor a Deus. E quando for mal compreendido, interpretado, faça por amor a Deus, tá bom? o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a benção do Deus Todo-Poderoso, sob a água, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu quero servir a Deus de todo o coração, nossa frase de hoje, testemunho público de fé, eu quero servir a Deus de todo o coração. Ah, e tira, dois minutinhos aqui, pensa no Evangelho, no que foi pregado, no que foi falado, no que Deus está pedindo para você, no como colocar isso em prática na sua vida, medita um pouquinho, escreve aqui nos comentários, nem que sejam pouquíssimas palavras, o que você entendeu, o que Deus está pedindo para você, isso é muito importante para te ajudar a meditar, a guardar e a fixar essa palavra no coração. Abençoadíssimo domingo para você.